Legal, continuando aqui no CT, estávamos agora há pouco lá acompanhando o treino dos profissionais, conversamos com Henrique Mota, zagueiro da portuguesa, lembrando que a portuguesa fará um jogo treino bem importante contra o nacional, agora a gente vira a chavinha, vira a chavinha, sai do profissional e vem aqui para o sub-20 da portuguesa, uma preparação intensa para o começo da Copa São Paulo de Júnior, a portuguesa em busca do tricampeonato. Conversando aqui com o treinador Wendel de Freitas, repito, não me canso de repetir, sou fã do trabalho do ótimo treinador da portuguesa e eu acho que vai dar bons frutos nessa Copa São Paulo. Wendel, de novo agradecer a você pela generosidade de dar, dar-nos essa entrevista novamente e queria que você falasse um pouquinho como que está essa preparação do time rumo ao tri da Copinha, bom dia. Bom dia, né, Rossandro? A preparação está intensa, você participou aqui do finalzinho do treino, você viu que a cobrança não para, a gente quer excelência, se a gente não for perfeito, mas o mais próximo da perfeição a gente tem que se aproximar, motivado um pouco de ansiedade dos garotos, a nossa também, porque dia 4 está logo aí, mas parece que não chega, né? Amanhã voltamos a campo de novo, trabalhando aqui e graças a Deus tem dado tudo certo. Antes da gente falar um pouquinho dessa preparação que você citou agora, o que você achou da retrospectiva que a gente preparou para os meninos aí, muito emocionante? Teve meninos aí, que eu falei agora nos bastidores, teve gente que até chorou, né, Wendel? Ah, falando nisso, Rossandro, eu quero agradecer a você pelo trabalho, foi excepcional, fantástico. Não só os meninos não, viu? Teve pais que se emocionaram, a gente da comissão também se emocionou, porque a base é um pouco esquecida, né? Principalmente pelos veículos de comunicação, e quando há algo dessa forma aí, não tem como não ficar grato, não tem como não se emocionar. Foram 14 dias lá, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita renúncia, e fomos coroados com o título e com essa homenagem que você fez a nós, que o Sodati acabou publicando. E olha, só pegando o gancho do Wendel aqui, quem estiver interessado em ver essa retrospectiva, em assisti-la, é só conectar conosco pelo canal do YouTube, lá no Rossano Campos, o meu canal está lá, a retrospectiva na íntegra. É só clicar lá, pegar a pipoca, ou refrigerante, ou cerveja, para quem gosta, e curtir. Bem bacana, bastidores, vestiários, meninos levantaram a taça, as entrevistas com o Wendel, e também com o elenco, pessoal no ônibus, bastidores, bem legal e bem emocionante. Wendel, você falou da fase preparatória para esse time, e a ansiedade, é isso que eu ia te perguntar agora, como controlar essa ansiedade? Porque está aí a copinha, e olha, vou te falar, chega o final de 2020, mas não chega o início da copinha, né Wendel? É verdade. A gente controla com a experiência que a gente já tem, com alguns jogadores aqui que subiram para o profissional e desceram, que já disputaram a copinha comigo já, e com conversa, bastante conversa, bastante trabalho, não deixando desfocar, falando ao tempo todo, conversando com eles, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente posta vídeo, posta a homenagem que você fez, posta as glórias da portuguesa que a gente tanto gosta, enfim, e eu falo para você, aquela homenagem que você fez, só eu já vi mais de seis vezes. É, e eu também, eu estava até falando para os meninos ali, ali é a gente, principalmente no vestiário, né, ali você conversando com eles, eles falando também, aquele grito de guerra, é bem emocionante mesmo. Falando isso em Copa São Roque, eu queria que você falasse para a gente, falasse para a torcida da portuguesa, qual a importância de ganhar a Copa São Roque? Pode se basear em duas coisas, aí você que vai me responder. Portuguesa chega lá com moral na Copa São Paulo, são mais de 18 jogos de invencibilidade, chega com título na bagagem, ou tem que tomar cuidado, porque isso daí também pode ser um salto alto e a queda pode ser feia nos jogos da Copinha da primeira fase? Boa pergunta, as duas coisas, né? A Copa São Roque foi muito importante, por quê? Porque é um campeonato muito conhecido aqui em São Paulo, você sabe disso, tinha clubes lá que disputam a Copa São Paulo, como Osasco, como Oeste, o próprio Inter de Limeira, então não foi tão fácil quanto as pessoas pensam, né? Inter de Limeira na primeira divisão do Campeonato Paulista, muita gente falou que estava fácil aquele torneio de São Roque, mas você tem uma Inter, né, na primeira divisão, né, Wenda? Com certeza, eu costumo dizer que lambaria é pescado e futebol é jogado, né, então não tem como você menosprezar as equipes adversárias, tem essas invencibilidades aí, mas eu trabalho eles na seguinte forma, esquece e a gente vive a cada jogo, cada jogo, foi muito importante o título da São Roque para a portuguesa, nove anos sem ganhar, para nós o Sub-20, comissão técnica, jogadores, diretoria, foi muito importante, porém agora é focar na estreia contra o São Bento de Sorocaba, sem salto alto, com bastante humildade, respeitando as comissões que estão do outro lado, os jogadores, mas fazendo o melhor e fazendo aquilo que a gente gosta, que é jogar futebol. Falando um pouquinho desse elenco que vai disputar a Copinha agora, que começa a Copa no comecinho de, ali, ali, bem no, 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 acho que é dia 4, né? Dia 4 contra o São Bento, No comecinho de janeiro, vem a Copinha ser disputada. Quais são as virtudes do seu time, do seu elenco e o que ainda falta aprimorar? Claro que você não vai dar arma para o inimigo, né? Mas o que está bom e o que ainda tem que consertar? O que você pode falar assim? O forte do meu elenco é isso, mas ainda precisa dar uma consertadinha nisso aqui. Ah, Russando, no geral, tudo, né? A gente tem um elenco muito unido, muito comprometido, muito dedicado, né? Não é treinar nesse horário aqui, não é fácil. E as virtudes que a gente tem, dia 4, às 8h40, no sábado, todos verão. Legal, essa é uma boa resposta. Eu já esperava por isso, viu? Eu já esperava por isso. O seu elenco, você teve um último elenco na Copinha. Portuguesa foi desclassificada jogando dentro da sua casa, dentro dos seus domínios. Duas perguntas e uma só. O que serviu de aprendizado da última desclassificação? Você falou assim, poxa, isso daí não podia ter acontecido. Essa desclassificação veio por conta desse erro, por conta disso. Ah, se a gente melhorasse e tal? Algo do tipo. E a outra pergunta. Em comparação desse seu elenco com o último, qual elenco que você acha que tem mais qualidade? Ou os dois eram mais ou menos no mesmo nível? Um elenco corria mais, o outro é mais cadenciado? Essas duas perguntas para o torcedor. Rosana, eu tenho falado para eles que o detalhe que fez a diferença, não só na Copa São Paulo deste ano, como no Paulista, como em qualquer jogo, é a concentração. É o fator surpresa, você criar possibilidades positivas e negativas. Você tem que estar atento o tempo todo, porque pode surgir um chute, pode surgir um gol como surgiu na Copa São Paulo, o garoto sai do meio de campo e numa indecisão nossa, ele acabou chegando primeiro que o nosso goleiro, nosso goleiro e fez o gol. Então, o que eu tenho batido muito na tecla é concentração. Nós não podemos perder a concentração nos 15 minutos iniciais, nos 15 finais de cada tempo. E em relação aos grupos, o grupo melhor é esse, porque é o desse ano, do ano passado era muito bom, tem alguns jogadores remanescentes. O grupo bom é o que você está trabalhando hoje, porque não tem como comparar, porque futebol é momento, futebol é jogo, não tem como prever futuro, não tem como comparar. Só no dia, porque às vezes você acha uma equipe muito boa e daqui a pouco a gente... Demasiada comparação, nós perdemos uma Copa do Mundo em 2006, um Ronaldo Fenômeno, um Adriano, Kaká e Ronaldo Gaúcho. Então, não tem como comparação, porque como eu falei, futebol é jogado e lambaria é pescado, tudo se resolve aqui, nos 90 minutos. Portuguesa num grupo difícil, como você vem falando em todas as entrevistas, mesmo a portuguesa num grupo difícil, ela estará jogando dentro da sua casa, dentro do seu território, com a sua torcida a seu favor. Você acha que deixa isso a portuguesa como favorita no grupo ou não? É melhor deixar para os adversários esse favoritismo? Ah, o favoritismo fica a critério dos torcedores, né? A gente quer fazer a nossa parte, vamos fazer muito bem, que é classificar, o primeiro objetivo nosso é classificar em primeiro ou em segundo, mas é classificar, lógico que queremos ficar em casa, o Canindé a gente ama, sabe jogar ali dentro, a torcida Leões, a Fabulosa sempre comparece, a família paulistana, lógico, queremos classificar em primeiro, mas o favoritismo fica a critério dos torcedores, do pessoal, não da gente. Sabemos que a portuguesa é bicampeã da Copinha, é um time que tem tradição, categorias de base, é um time que não só no cenário futebolístico brasileiro, mas também no cenário mundial, é um time que é bem visto, revelou vários dos seus craques para o mundo do futebol. Mas hoje a situação da portuguesa não é nada confortável, sabemos disso, aquela estrutura não é a das melhores, mesmo com a vinda da Strikes, vai organizando isso aos poucos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Copa São Paulo de Júnior, você vai estar enfrentando adversários com muita estrutura e com muito dinheiro. O que você tem que conciliar? A estrutura dos outros com o dinheiro dos outros? Exemplo, Palmeiras, time que tem muita estrutura e tem muito dinheiro, só que em compensação a portuguesa é bi da Copinha. Como que você vai conciliar isso? Jogar contra times que tem muita estrutura e muito dinheiro para colocar essa meninada voando rumo ao tri da Copinha? Conversando, a gente tem um auxílio psicológico, uma psicóloga, a gente tem toda uma estrutura psicológica por trás disso aí, colocando os vídeos da portuguesa, da Barcelusa, dos dois títulos da Copa São Paulo que foi campeã, a gente tem mostrado isso, o fator psicológico vai fazer muita diferença. A estrutura dos outros comparado à nossa está bem distante, mas a gente está com muita vontade, não vai faltar comprometimento, não vai faltar garra, não vai faltar suor, essa é a palavra, Rossano, porque todos eles aqui a gente está bem determinado no que a gente quer. Você quer classificar em primeiro ou em segundo, tanto faz, mas tem esse objetivo, vamos classificar em primeiro por causa do Canindé ou não? O importante é classificar, o que vem depois é lucro, tem alguma coisa assim? Não, o primeiro objetivo é classificar, lógico, classificar em primeiro porque a gente permanece em casa, o Canindé lota, o pessoal adora, de fácil acesso, a gente se sente bem em casa com a torcida ali batucando, a gente tira outro pulmão, enfim, a gente quer classificar em primeiro para se manter em casa. Já que você falou de torcida, o último jogo da Portuguesa, contando Copa São Paulo de Júnior, o elenco profissional, o último bom público que teve no Canindé, Portuguesa e Flamengo naquela eliminação para o time carioca, 3x2 jogando dentro de casa. Foi o último bom público que teve o Canindé que proporcionaram os meninos junto a essa Copa São Paulo. Então, já que você falou de torcida, assim como você fez ontem no Sodate, mandar um abraço aí para o meu amigo Sodate, estaremos colocando na live essa matéria. Fala para a nossa câmera aí também, fala para o nosso torcedor da Portuguesa, vai para todos os grupos do WhatsApp, também vai para a live, vai para as mídias sociais. Dá um recado para eles aí, para eles tentarem, ou quem sabe confiarem no trabalho de vocês que está sendo muito intenso. Repito, torcedor, são mais de 18 jogos de invencibilidade, título em São Roque na bagagem e no meio desses 18 jogos, um empate heróico contra o Corinthians, merecendo ganhar, jogando na casa do inimigo, vitória contra o São Paulo, estamos falando de dois times fortes nas categorias de base. Então, dá o seu recado para o torcedor ainda. Queria te agradecer, primeiramente, pela moral que você tem dado, Sodate, aqui para a gente da base, do sub-20 da Portuguesa. Quero convocar em peso a família paulistana, que adora a Portuguesa, conhecer o Canindé, sábado, dia 4 de janeiro, às 8h40 da noite. A Leões da Fabulosa em peso lá, torcendo pela gente, porque esses meninos merecem, são guerreiros. A gente está aqui em busca de algo maior e você pode ter certeza que no dia 4 começa esse objetivo. Estaremos juntos, todos os jogos da Portuguesa, quem sabe até o dia 25, na finalíssima, lá no Paquembu, a gente vai fazendo entrevistas, vamos pegando entrevistas dos jogadores, entrevistas do professor Wendel, para a gente encerrar com chave de ouro, quem sabe, né, Wendel? Dia 25, a Portuguesa não é sonhar não, porque a Portuguesa tem tradição e vocês estão apresentando um ótimo futebol. Quem não viu a Copa São Roque, torcedor, perdeu, que esses meninos jogaram muita bola. E não tem essa não, só tinha time sem tradição, time desconhecido, Portuguesa tinha lá jogando contra ela Inter de Limeira e West. São times que estão no Campeonato Paulista e há pouco tempo atrás o West em Campeonato Brasileiro, né? Então, dá para ter um valor sim, esses meninos da Portuguesa, junto ao ser ótimo treinador, repito, não canso de falar, sou fã do trabalho do Wendel e eu confio muito no trabalho desse treinador junto a esses meninos. Wendel, agradeço muito a participação aqui, você sempre nos atendendo muito bem, o carinho que você tem com a gente, agradeço muito a atenção que você teve com a gente aqui hoje e quem sabe, né, até a estreia, ainda vamos bater mais um papinho aí, naqueles últimos detalhes para a estreia da Copa São Paulo contra o São Bento no Canindé. Fica à vontade, Rossano, eu que agradeço, faço mais uma vez a convocação geral, todos lá no estádio do Canindé dia 4, né? Eu costumo falar que nada vence a fé e o trabalho e aqui tem muita fé e muito trabalho. A gente, com toda a comissão, com toda a diretoria, a gente vai buscar o que a gente tanto almeja. E um abraço e que Deus nos abençoe. Valeu, Wendel, obrigado, agradecer aqui ao amigo. Obrigado. Um solzão, um solzão para cada um aqui, né, jogadores da Portuguesa. Conversar ali com o Enzo também, goleiro da Portuguesa, para a gente encerrar o nosso trabalho aqui para a live Rubro Verde, né, para as mídias sociais e a gente interagir com o nosso torcedor da Portuguesa. Legal?